Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. Do céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu, venha minha alma, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu contém as maras e florestas, o passarinho do alegro só a cantar. Olhando os montes, fales e campinas, em tudo vejo o Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Qual grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, eu fio em Deus ao mundo. Quando eu medito em Teu amor tão grande, eu fio em Deus ao mundo. Quando eu medito em Teu amor tão grande, eu fio em Deus ao mundo. Quando eu medito em Deus ao mundo. Quando eu medito em Deus ao mundo. Portanto a Ti, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu E quando enfim Jesus levar embora E ao lar celeste No corpo transformado Então me transportar Adorarei Prostado e para sempre Quão grande és tu Meu Deus sem te cantar Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Mais uma vez E quando enfim Jesus nos levar embora E ao lar celeste Então me transportar Adorarei Prostado e para sempre Quão grande és tu Quão grande és tu Meu Deus sem te cantar Então minha alma Canta-te Senhor Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande é tu Quão grande és tu Quão grande és tu Mas canta-te, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu